Na aula magna na Unicamp, Lula também encontrou indígenas tão atacados pelo governo Bolsonaro. O pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores disse que em seu governo não haverá garimpo em terras demarcadas. Lula também anunciou que vai criar novos ministérios e que um deles será comandado por um indígena. Eu vou votar e vou criar o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos. Eles têm que saber, e agora já tem mais um ministério, é o Ministério dos Povos Indígenas que vai ser criado para colocar um índio para ser ministro. Eles têm que saber que a gente vai governar esse país diferentemente deles. E temos que dizer para eles, não vai ter garimpo em terra indígena. Não é do isso. Não vai arrebentar cerca para o gado passar, porque nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para preservar a Amazônia. Não vai arrebenta. Legenda Adriana Zanotto